Olá coleguinha, temos aqui mais uma questãozinha que é a seguinte, a área do triângulo cujos As vértices são 1, 2, 3, 4 e 4 menos 1 vale item A, 6, item B, 8, item C, 9, item D, 10, item E, 12 Então vamos lá, bom, para determinarmos, para calcularmos a área de um triângulo com os três pontos, os três vértices, temos que calcular através da seguinte fórmula, a área é igual a 1 meio vezes o módulo do determinante de uma matriz, que eu vou montar agora, olha só A primeira coluna vai ser as abcissas dos pontos, que é 1, 3 e 4 A segunda coluna vai ser as ordenadas dos pontos, 2, 4 e menos 1 E a terceira coluna, completa com 1 Vou calcular aqui o determinante dessa matriz, vou fazer aqui a parte Bom, pela regra de Sarri, eu vou repetir as duas primeiras colunas à direita da matriz 3 e 4, 2, 4 e menos 1 Vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal 1 vezes 4, 4, 4 vezes 1, 4 Agora, das paralelas à diagonal principal, olha só 2 vezes 1, 2, 2, 2 vezes 4, 8 A outra paralela 1 vezes 3, 3, 3 vezes menos 1, menos 3 Agora, o produto dos elementos da diagonal secundária Que é essa daqui, olha só 1 vezes 4, 4, 4 vezes 4, 16 E das paralelas à diagonal secundária 1 vezes 1, 1 1 vezes menos 1, menos 1 Essa outra paralela 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6 Agora, eu vou somar os resultados que estão de azul 4 mais 8, mais menos 3 Menos a soma dos resultados que estão de verde 16 mais menos 1, mais 6 4 mais 8, 12 Mais com menos, menos 12 Menos 3, 9 Menos 16 mais 1, menos 16 Menos 16 menos 1, 15 15 mais 6, 21 9 menos 21, menos 12 Com isso, a área do triângulo vai ser 1 meio Do módulo Do determinante dessa matriz Que eu já calculei aqui Que é Minus 12 1 meio Vezes O módulo de menos 12 Dá igual a 12 12 Sobre 2 Que é Igual a 6 A área do Triângulo É igual a 6 Certinho? Item A É isso aí, coleguinha Espero que tenha compreendido Valeu E até o próximo vídeo Tchau